Como é que estou aqui em Recife de novo, lançando o terceiro livro? Muito feliz, o pessoal está muito empolgado, estou recebendo vários comentários nas redes sociais, que o pessoal está ansioso para a sessão de autógrafos do meu terceiro livro, querido Dante, e é isso, estou animada. E qual é a história, qual é a diferença desse para os dois anteriores? Esse é o meu primeiro livro de ficção, é um romance, não é clichê, não é conto de fadas, mas conta a história da Jussara, que tem um complexo de ficar solteira e ficar para a titia até os 30 anos, vindo a resolver a vida amorosa dela e a profissional também, e aí ela passa por vários perrengues, um namorado dela de 3 anos, um namoro dela de 3 anos, o cara termina com ela por WhatsApp logo no começo do livro, e por indicação da terapeuta dela, ela começou a escrever um diário, para ver se ela se sentia melhor com a ansiedade dela e tudo mais, e aí ela começa não gostando do diário, depois ela fica viciada em escrever e conta todos os dias, mais ou menos, daí tem uma passagem de tempo e tudo mais, ela conhece vários caras até conhecer, quem sabe, não sei, o cara com quem ela vai casar, daí você tem que ler para ver se ela vai casar ou não, mas essa é a diferença, os primeiros livros foram mais autobiográficos, contando histórias da minha infância, o primeiro livro, que era muito mais que 5 minutos, depois de estar gravando e agora contando a minha trajetória no YouTube, o que eu fiz no YouTube, que funcionou comigo, e agora a minha primeira ficção, primeira de muitos, tomara. Qual é a grande diferença que você vê dos seus fãs, de quando você começou, a vovuzela, tudo isso, para os vídeos que você faz agora, qual é a resposta? A resposta é sempre boa, eles estão sempre comigo, eles são muito fiéis, eu sou muito grata, porque é um pessoal que gosta muito de mim, então independente do que eu faça, eles estão me apoiando, eles estão sempre comigo, eles sempre foram muito legais. Você é uma das principais mulheres no YouTube brasileiro hoje, se não a principal, como é que você vê isso, essa questão de feminismo hoje, você levantando isso? Eu acho que é um papel muito importante, em que eu posso com certeza mudar a mentalidade de muitas pessoas, principalmente em relação ao feminismo, eu acho que as mulheres elas têm que se unir cada vez mais, não precisa e não tem que existir briga, competição feminina e tudo mais, então eu acho que o meu lugar é de ajudar cada vez mais a ter mais mulheres no YouTube também, mostrando que as mulheres são incríveis e que a gente comanda tudo e a gente arrasa, então eu acho que o meu trabalho também é de ajudar as pessoas, incentivar as pessoas, as mulheres a virem mais para o YouTube, a terem seus canais, acho que falar também sobre o feminismo é uma coisa importante, levantar a bandeira também e é isso, eu me sinto muito honrada de ser o maior canal feminino do Brasil. Quero convidar vocês para verem a matéria que foi feita comigo para a Folha de Pernambuco, tá bom? Espero vocês!